E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Nada Horent, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, vai ser o grande dia que eu vou mostrar esse fusca pros meus amigos, tá ligado? É isso mesmo. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou chegar com esse fusca lá em casa agora e vou mostrar pra todo mundo que tá lá, mas a única pessoa que não pode ver é o Renato, porque esse fusca, mano, vai ser dele, tá ligado? Mano, eu tô muito ansioso pra gravar esse vídeo pra vocês, capotando o fusca do Renato e também, mano, vendo a reação dele ao ganhar esse fusca aqui. Ele tá muito bonitinho por dentro, mano, volantico, finico, mano, lavanquinha, mano, é muito justinha, tá ligado? Velho, de verdade mesmo, tem um som JBL nervoso no carro e, velho, eu acho que foi um dos fuscas mais loucos que eu já andei, porque ele tem som e ele anda bem, tá ligado? E eu me apaixonei por esse carro de verdade, eu nem queria mais dar pro Renato, mas como eu vou capotar o carro dele, ele vai ficar chateado, eu vou chegar com esse carro pra ele, eu quero ver muita reação dele. Coronadinho, vou fazer o seguinte, eu tô indo agora, eu tô indo lá agora, mano, e eu não vou deixar o carro aqui não, eu falei no último vídeo que eu ia deixar aqui, mas não vou, sabe por quê? Porque senão eu vou dar spoiler dele. Porque senão você vai postar seu vídeo daqui a pouco e já vai mostrar meu carro, eu vou esconder ele lá em casa, rapaziada. O Coronadinho tá gravando esse vídeo agora pra postar daqui a pouco e o meu vídeo, como eu tenho que segurar esse fusca ainda, como eu vou contratar ainda um trator pra capotar o fusca do Renato, tá ligado? Então vai demorar um pouco pra esse vídeo sair. Então, mano, eu vou esconder ele lá em casa. Nego, falou. Que dia você volta a trabalhar pra mim? Eu não aguento mal, Jamie. Não aguento mal, Jamie? Não. Brincadeira. Vai logo com esse carro velho do Renato. Ô, pega a chave lá pra nós, Jamie, por favor. Mano, bora nessa. Mano, aqui, ó. Aí. Macha, rapaziada, vamos levar esse carro pra casa. Ô, nego, mas de verdade, mano, você curtiu o carro? Curtiu, louco, né, irmão? Você tem que andar nele, juro. Ele é tipo... Um carro normal. Porque ele tá bombando. Não, não, o motor dele é muito novinho. Juro. É o motor dele. É muito massa mesmo. Quanto que ele vai dar um pão, então. Não, mas vai marcar. Ô, eu vou deixar você dirigir. Fala aqui, Julinho. Mano, não sei, irmão, quero mesmo. Vou deixar você dirigir também, Julinho. É muito massa. O som é JBL. É muito bom. Mas tem caixa de som lá atrás? Aham. Liga o som aí, Jamie. Liga aí, vamos ver. Não, liga. O som é bom. É impossível. Mas como tem painel, mano? Como? Ó. Vai, vai, vai do seu som. Fala, né? Eu não sei só qual a chave que liga aqui, ó. É muito massa. Você ouve a música e assiste o filme. E assiste o vídeo aqui. Ah, eu não sei. Esse aqui, ó. Quer ver, ó. Impressa aqui. É uma que tem um adesivo. É essa aqui, ó. Ah, boa, Jamie. O James é muito mais inteligente que o Coronado. Só tem que saber qual lado que vai. Eu sei que o câmbio é sequencial também. É. Não parece? Aham, faz primeiro pra pra trás, pra trás, pra frente. Bateu, pegou. Bateu, pegou. E nem antes. Agora. Peraí. Oi! Ligou o bichudo. Mano, eu já tô começando a pegar as manhas dele. Ó. Isso é dentro da ré. Ah, esqueça tudo, tchau. Chama, filho. Falou? Falou! Olha o trampo aí, Coronado. Pelo ver eu passar ali agora, com o fogo de carro mágico. Falou, Julinho. Ô, fica preparado, mano. Piscou no desconto pra você achar esse carro aqui. Não, já é meu já. Já é meu já. Rapaziadinha, tamo indo no sentido da casa. Mano, tá um sol que eu não tô enxergando nada. Meu Deus! Nossa senhora. Mas de verdade mesmo, eu já tô curtindo dirigir esse carro aqui, ó. Se o Renato não gostar do carro, se ele fizer cara de bunda na hora de receber esse carro aqui, eu não vou dar mais. Porque eu quero esse carro pra mim. Juro, ficou muito massa, velho. Gostei demais, peguei amor. Gostei muito. Mano, eu tô sentindo que a casa não vai acabar, rapaziada. E deu o bolso ali na frente. Ai, não, não, não. Vai acabar muito. Tá sentindo. Deixa eu passar o bolso. Não deixa eu cair, não. Mano, eu tô sentindo. O caro tá tipo... Vê se tá em primeira. Tá, mano. Mano, eu tô sentindo que a casa não vai acabar. Mano... Não mora aqui, não. Porque faz tempo que a casa não vai acabar. Ah não, acho que não tava em primeira. Tô pegando o jeito, gente. Falei de ser que tá. Ó, porque, ó. Forte, né, o bicho? Tá coisindo. Ó. Fiz ela, ó. Parece... Esse bicho é forte, vai bobo. Aham. Mas é isso, mano. Vamos partir pra casa, então. E, mano, vamos ver a reação dos meus amigos. Ó, eu vou ver meu fucanovo. Mano, vai ser muito massa, velho. E essa sequência de vídeo, vocês, mano, não perdem pra esperar a trollagem. Você tá louco, mano. Vai ser um trator. Trator. Vou chamar o trator pra calçar. Passar por cima. Não, eu vou bater capar em cima do carro do Renato. Vai ser massa. Você tá louco, velho. Rapaziadinha, cheguei em casa já. Mano, de verdade mesmo. Ó, o Thiago tá ali embaixo. O Thiago tá ali? O Fusca do Renato tá ali embaixo. Eu vou esconder esse Fusca. Eu vou esconder ali embaixo. Pra ninguém ver, tá ligado? Onde que eu posso ir? Ô, James, sabe o que você faz? Pega esses bagulho e tira tudo aqui, ó. Que eu vou colocar o fucano aqui embaixo. Tá. Mano, a única pessoa que... Ó, o Renato já vai tirar. Ai, rapaziadinha, cheguei com o carro. Mano, eu vou deixar aqui, ó. Boa. Boa, 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 boa. Rapaziadinha, cheguei em casa com o Fusca. Então, mano, de verdade mesmo, olha isso aqui, mano. Nossa. Agora eu não vejo a hora, mano, de capotar o Fusca do Renato. Rapaziadinha, vou subir aqui, ó. Tem gente ali. Mano, tem muita gente ali. O Renato tá ali também. O quê? Você tá bem aí, viu, seu sapato? Liga essa câmera. Por quê? Vem cá. Vem aqui. Vem aqui, viu? Vem aqui. Que já ouviu isso? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. O quê? Tá achando bonito? Ele que se roubou. Eu tô o dia inteiro com vocês, mano. Achei que vocês iam, tipo, ó. O quê, o quê, o quê? Como vocês têm coragem de entrar bem de casa e roubar meu fó? Você faz de trouxa, né? Ah, o Renato que foi. Ah, você não sabe o Renato? Ah, ele não tava junto. Ah, só me devolve. Não tem problema. Foi legal o vídeo. Eu achei legal, mas devolve. Mano, ele destruiu tudo. Já era, acabou. Nossa, o Léo é que aguenta, né? Ah, como vocês quebrou? Mano, eles estão com uma teta de um cofre ali. Bagulho louco. Ô, gordinho. Boto. Sabe aquele bagulho do Fusca do Renato? Ah. Comprei outro. Quer ver? Aham. Cara, foi tu que foi ouvir buraco no carro? Aham. Não, mas você não sabe o que eu vou fazer ainda. Ele não sabe que eu comprei outro Fusca. Ele não sabe. E eu vou chamar um trator amanhã e eu vou passar por cima do Fusca dele. Ah, vai ser massa, né? Vai ser massa, vai ser massa. Agora, deixa eu só esperar que ele tá gravando o bagulho ali. A única pessoa que não pode ver dali é o Renato. Ó, mano. Ó a cara dele de sonso, que não sabe de nada. Ele é a pessoa que não sabe. O Thiago sabe, o Renan sabe. Os moleques lá da Garota Boquinhos sabem. Só ele que não sabe. Vai pagar o Fusca do Veneno. Vai, vai. Mano, ele fica com esse jeitão meio idiota, bobão, fazendo as coisas na maldade. Mano, vai ser muito massa. Chama os meninos pra lá ver. Rapaziada, é o seguinte, peguei todo mundo que tava ali. Menos o Renato, que o Renato... Mano, juro, vocês vão ver agora que vocês não podem contar com o Renato. De verdade. Tá vendo aquele clica dele lá? Amanhã eu vou chamar um trator pra passar por cima do carro dele. Mano, pensei que era o Renato pra lá, caralho. Eu tô estranhando, mas quem que amassou? Eu. Eu, eu fiz isso hoje. Por quê? Olha o que eu fiz. Vem cá, ver. Nossa, meu. Aqui é o rapazinho. Esse é o novo Fusca do Renato que vai dar pra lá. Juro. E esse aqui tem um sonzaço. Juro. Eu ainda dava pra lá ainda. Juro. Nossa, ele que louco, de belezinha. Caramba, mano, é muito mais legal. Não, muito. E ele é inteiro de couro. Olha isso. Olha isso, Gui. O novo Fusca do Renato. Tá, pera. Você ouviu outro? Comprei. Porque amanhã... Amanhã eu vou capotar aquele Fusca, mas eu vou... Chame um trator. Esse Fusca tem até uma parte que é de uma cueca, mano. Aqui. O quê? É mesmo. Por quê mesmo? Aí você vai dar esse aqui, por quê? Porque você destruiu aquilo lá, mas daí o que vai jogar aquilo lá? Vai dar pra alguém? Não, aquilo lá vai destruir um trator. Ah, verdade. Na hora que o Renato fala bem assim, mano... O quê? Na hora que o Renato vai falar assim... Véi, você tá louco? Esse aqui eu ia dar pra uma pessoa. Ele vai dar no sorteio, não vai? Vai. Então, esse aqui vai ser o Fusca do sorteio. Arranca um vídeo da panela do Renato. Isso, que ele vai fazer isso. Isso, que ele vai fazer isso. Isso, que ele vai fazer. Isso, que ele vai fazer muito massa. Não, você me torna assim. Quanto foi o Fusca desse? Não, eu paguei 6,800, juro. Tá bom, bom, bom. E ele tem um som extraordinariamente bom. Tipo, mano... Não deixe coronado ganhar, ó, juro. Quem ganhar... Quem ganhar esse Fusca aqui, fala comigo que eu quero. Não deixe coronado ganhar. Mano, eu juro, eu recompre esse Fusca. 7,5. Tá louco? Não deixe coronado ganhar esse carro, porque ele vai vender. E vou fazer... E vou vender o som. Esse aqui é muito massa. Eu tô apaixonado por esse carro. Tá lindo. Eu vim andando com esse carro e eu... Mano, eu não falei, Jamie? Eu falei, mano, se o Renato não quiser esse carro, eu quero muito. Ele é 1.500, né, mano? Ele é forte. Entra lá pra você ver. O engate dele, eu vi... Só não liga. Só não liga. Não, porque ele tá solcando. Eu achei legal que ele ia, tipo, o bagulho de madeira, barra e tal. Mano... Eu sei que ele é perfeito pra ele montar meu projetinho. Vou ver aqui, ó. Ele é curtinho, ó. É só isso? Aham. Mentira! É muito massa. Nossa, isso aqui é fun. Imagina pra Deus. What? 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 Muito massa, gente. Muito. O multimídia... O multimídia... Hã? Esse aí, cara, eu vou ganhar pro projeto. Mano, ganha. É Bluetooth. É Bluetooth. Nem meu Bluetooth. Nem, eu vim ouvindo o João Vaqueiro. E o som dele aqui. Ah, gente, é JBL, mano. É forte, hein? É JBL, de verdade. E não é antigo, é de agora. Só de solta o preço do carro. Eu achei legal as rodas, que é a capotinha. Muito linda, mano. Ó, a única coisa que eu vou falar, de verdade, mesmo, é uma pintura pro carro. Mas fala assim que essa pintura deixa da hora. É, em R$1.000, você consegue, mano, fazer a pintura dele. Mas, de verdade, mesmo, eu nem mexeria, porque esse carro... Ó o motorzinho dele. Eu juro. Ah, o motorzico. Não, olha o motor do bicho. Tá novo. O Futo Cayenne. Tá novo. Ele é R$1.500, é muito mais forte que qualquer Fusco. O da Dane. O da Dane é R$1.300. Dane é R$1.500. Mano, esse aqui é um Fusca massa, tá ligado? E o massa que eu cheguei, o Renato tá lá em cima de nada. E amanhã eu vou passar por cima do cuca dele. Eu tô feliz. Sabe o que eu tô feliz? Que uma vez o Léo falou assim, mano, se eu pudesse, tipo assim, dar um... Quando eu ganhei o Camaro, se eu pudesse dar um Camaro pro Renato, eu daria. Porque o Renato mudou nossas vidas. E aí ele tirou um Camaro e saiu do Fusca. Me trouxe, meu amigo. Ó, Léo, gostei, meu amigo. Ele vai quebrar o Fusca do Renato. Isso aí. Não me assusta, não. Você que pode ganhar. Você que tem. Ele vai ganhar. Olha a lataria do bicho. Zera. Esse... Gabi, você que é bom no esconde-esconde, se você achar esse Fusca, mano, você vai ser o rei. O rei do... Nossa, a interna do bicho. Esse daqui sabe o que tem. Caixinha JBL. Hatch look. Aí, ó. Viu? Com a parte externa mais judiada. Pode ver que a pintura, ó, é tudo podre. Mas é interna, mecânica... Não, o cara arrumou a interna, juro. E ele falou que tava sem dinheiro já pra fazer mais o carro. É, isso aqui é interna também, é tudo zero. Não, precisa, tipo, dar uma apertadinha nas coisas. Ah, não, mas eu louco, Léo. Ó, entra nele e mexe lá no canje. Ah, vai lá então. Falou. Nossa, Léo, você mitou nessa, mano. Olha aí. Olha esse meio aqui dele lindo, mano. Tem até o negócio de fazer batata. É... Não é sequencial, mas ele é curtinho, percebeu? Joga, joga uma rézinha. Puxa pra esquerda, pro seu joelho. Aí, aí, mano. Não, a gente não tá na rézinha. Pode... Tem, o Léo deu. Você não sabe, Léo. Mano, eu vou ensinar o... Aí, entrou. Tá na rézinha. Nossa. Você tem que puxar a mola pra lá e puxar. Primeira, já foi. Segunda. Terceira. Quarta, pronto. Nossa. Mano, é desse jeito, tá ligado? Ah, quem quiser fazer rolo... Hein, Mel? Oi. Se eu não achar quem quiser fazer rolo, eu tô fazendo a minha moto. É, mano. Eu paguei 6,800 nele. Não, não tô fazendo mais rolo, não. Não, eu juro. Mas a pessoa que pegar ela, vende pra qualquer outra pessoa, mano. É, o documento tá certo, não é coisa de bambu. Rapidinho, faz grana, tá ligado? Oh, não sei eu. Mano, de verdade. Eu gostei do carro. Eu gostei. Eu queria mostrar pra todo mundo, porque eu realmente gostei do carro. Então é isso, mano. Mostrei pra todo mundo agora o Fusca. Lembrando, mano, não conta pro Renato, que amanhã eu vou fazer surpresa pra ele. Vem com multimídia também? Vem multimídia, toca... E vem com JBL no som. Não, eu vim desse jeito. Mentira. Hein? Adorei esse Fusca aqui, ó. Mano, massa. Vai ser meu ainda. Não. Nossa. Ó, se você ganhar, usa essa parte desse vídeo. Eu vou usar. Eu tenho que fazer um review de todos os bagulho que eu já achei no esconde-esconde. Verdade. E é coisa, hein? É coisa, hein? Rapaziada, então é isso, mano. Mano, vou deixando esse vidião por aqui. Aguarde os próximos vídeos, tá ligado? Aguarde, mano, que vai ter... Mano, eu passando por cima do Fusca do Renato. Ó, mano, olha o jeito que o bicho tá. Tá só o pó, mano. Tá só o pó, bicho. Só que agora, fi, já era. Agora. Agora. Meu Deus! Meu Deus! Mano, então é isso. Vou deixando esse vidião por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Fui. Aí, ó, rapaziadinho. O James colocou uma capa da Porsche aqui pra não mostrar, tá ligado? Tipo, ficou massa. É isso. Boa. Já era? Já era, amigo? Minha vez mais. Não. Até amanhã, rapaziada. Amanhã vai ter a grande trollagem. Que ansioso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.